Em Rondônia, a PM encontrou cerca de três quilos de maconha enterrados no fundo de uma casa. A droga era entregue, adivinha, em serviço por aplicativo. Felipe Cavichon, pelo nome queima ou não queima? Felipe Cavichon, direto. Passando aqui no bairro Parque dos Pioneiros, avistou dois indivíduos, já bem conhecidos no meio policial, ambos de moletom, o clima não está para isso. Foi fazer uma busca pessoal, localizaram substância entorpecente no bolso, maconha. E aí, como já estava próximo à residência, foi convidado a ir até a residência de prontos, eles aceitaram. Chegando na residência, pediram apoio das nossas guarnições de serviço, nós deslocamos para cá, tivemos êxito de localizar mais três quilos de droga que estavam enterrados no quintal do mesmo. Nos últimos dias, grandes apreensões, droga, armas. A população vem ajudando muito a Polícia Militar, confiando cada dia mais na Polícia Militar, e a gente está dando esse resultado aí. Fora a droga, foram apreendidos vários materiais aqui, objetos de procedência duvidosa, vão ser levados para a delegacia. O elemento já possui passagem pelo sistema prisional. Cumpriu pena pelo crime de tráfico de drogas, sendo que, na última vez, ao perceber a chegada da polícia, escondeu a droga no ânus para tentar se livrar, mas foi detido. Desta vez, além da venda de drogas, também estaria fazendo transporte da droga, utilizando como fachada o trabalho de motorista de aplicativo. Mas a polícia está sempre atenta e observando a atitude destes elementos. Trabalhos praticamente concluídos aqui nesta ocorrência. O elemento, identificado como o William, será conduzido até a Unidade Integrada de Segurança Pública, junto com os objetos, um simulacro e também toda a droga encontrada em sua residência. Ele, provavelmente, vai desfrutar de uma cela maravilhosa e será conduzido até a Unisp, num camburão como esse aqui. As imagens são de Alex Luciano, Felipe Cavichon, para o Alerta Nacional.